Olá, meu povo! Hoje, 25 de janeiro de 2021, eu sou o deputado estadual Amaury Ribeiro. Estamos aqui na Assembleia, no nosso gabinete, e hoje estamos recebendo aqui a nossa secretária de Meio Ambiente, Andréia Vulcantes, que tem feito um trabalho diferenciado pelo Estado. Estamos aqui com os criadores de passereformes do Estado de Goiás, que receberam, nos últimos dias, uma boa notícia. A criação da categoria comercial Pequeno Port, idealizada por nós e pela secretária de Meio Ambiente, que fez um trabalho, mais uma vez, diferenciado. Agora vocês que são criadores terão acesso a uma categoria onde vocês poderão comercializar as suas artes de uma maneira muito mais prática e mais fácil. Secretária. Deputado Amaury, eu quero cumprimentar aqui, agradecer mais uma vez, vim atender esse chamado aqui do deputado. Tem mais alguns ajustes que estão sendo solicitados aqui pela categoria, que vai começar agora. Estou com a norma lá, só esperando fechar esse último ajuste que está sendo feito, para poder garantir aí que as pessoas possam trabalhar com os passereformes de forma legalizada, justa, emitindo sua nota fiscal, gerando tributo para o Estado e também garantindo a proteção das espécies. Eu quero ouvir aqui o pessoal que faz, que pratica essa atividade, como é que eles recebem essa nova categoria e a norma que a secretaria está editando aí, para garantir a segurança jurídica e técnica para a operação desses criadores comerciais de Pequeno Port com os passereformes. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a secretária, o deputado, por esse marco, por esse marco, no Estado de Goiás. E a gente está muito feliz, os criadores amadores, que agora vai surgir, né, esse intermediário, e a gente vai poder vender, o Estado vai ficar feliz também, porque vai poder arrecadar e o criador vai poder vender e cada vez mais aumentar aí, né, o Estado de Goiás e melhorar, esse é um marco. Fico muito feliz. Ó, eu estava conversando com essa turma aqui, o Henrique estava me falando, vocês são quantos criadores criadores amadores no Estado? Seis mil e poucos? Seis mil e alguma coisa. Seis mil e alguma coisa. Mais de seis mil criadores de pássaros formes. Ó, não são criadores, são preservadores das raças, viu, secretária? Mais uma vez, eu quero agradecer. A secretária faz questão de ouvir aí as categorias, saber quais as necessidades, para que ela possa encaixar aí dentro dessa portaria, dentro dessa normativa, o que realmente vai agregar e vai ajudar dentro dessa categoria. Obrigado pela democracia que a senhora prega dentro da sua secretaria, por ouvir, ó, nunca no Estado de Goiás nós tivemos uma secretária de meio ambiente que escutasse ambos os atos. Parabéns, secretária. Eu é que agradeço a todos vocês, a SEMAD presente na desburocratização, modernização da gestão ambiental, lembrando que, nesse caso, esses pássaros não saem da natureza, são comercializados entre os próprios criadores, de modo que, ao fazer essa atividade comercial regularizada, o que nós estamos fazendo na prática é preservando as espécies que continuam soltas na natureza. SEMAD presente na gestão, na criação de um mundo melhor para todos. Um grande abraço para todos. Está dado o recado? O meu nome é Bruto, o sobrino é Memo, Bruto Memo. Sou Bruto Memo.